E tamo de volta com mais Crimson Tactics White Banner. Vamos lá, galera. Continuando a história aqui, nós viemos até a cidade buscar a pessoa que entregou as armas para os rebeldes. Você está sendo chamado por Sir Owen, o comandante dos cavaleiros do Duque. Saia para fora! Venha para fora ou vamos quebrar tudo. Para trás ou vou acertar o teu olho. Um filhote, não é? Não entendi o que ele quis dizer aqui. A Licked Cub, alguma coisa como... Lambendo as feridas, sei lá. Guarda isso aí. Nós podemos... Nós podemos fazer carinho em você se você quiser, filhotinho. Nós só queremos conversar. Bom, fale então. Não se importe com Crossbow. É só para impressionar. Vamos começar com quem você é. Blas Solberg. Chefes Ferreiro. Bom, Ferreiro. Buscamos um traidor nessa cidade que tem armados rebeldes. Talvez você conheça ele. Não vai achar tal pessoa aqui. Nós preferimos não perder nosso tempo com rebeldes. Nossas mãos estão cheias de bandidos. Isso não pode ser... Um rebelde mesmo disse que você era traidor. Na verdade, sua imprudência me faz pensar. Talvez você seja o que estamos buscando. Opa! Irmão, está tudo bem? Por enquanto está tudo bem, irmã. Uou! Uma belíssima se juntou a nós. E quem seria você? A puta do Ferreiro? O que falou? Diga de novo. Eu desafio. Calma a cabeça, irmão. Esfria a cabeça, irmão. Nossa, minha adicção está horrível. Você é necessário. Você vai precisar, irmã. Você será necessário na batalha. Eu sou Rita Solberg. A irmã do Blas. Agora, eu acredito que meu irmão respondeu suas perguntas, não? Vai nos deixar em paz? Ou devemos lutar? Vamos todos nos acalmar. Uma batalha no meio da cidade nunca é bom. Guarde o Crossbow. Não buscamos batalhas apenas com rebeldes. Apenas buscamos batalhas com rebeldes. Você mencionou bandidos. Nós vamos ajudar. É o nosso dever. Mesmo o nosso recruta tem mais cérebro do que você. Para de brincar de soldado. E não nos atrapalhe. Vai para o inferno, babaca. E você? O que é isso? O cara atirou. Eu tenho que matar os dois? Tanto a Rita quanto o irmão dela? Nossa. Está cheio de bandido aqui. Vamos lá. Ó, o cara vai atacar a magia, hein? Hum, ele aumenta o status dos outros, esse clérigo aí. Como é que eu faço para subir em uma casa? Fiquei curioso. Acho que é por aqui. Vamos vir por aqui. Na real, espera aí. Dá para atirar nos inimigos aqui, não dá? Acho que não vale a pena. Vamos subir na casa aqui e ficar de tocaia nessa região aqui. Aumentou a força da personagem ali. Maluco, os clérigos dele são fortes. Ih, ó o louco. Esse cara é louco. Vem para cima, louco. Vai morrer. Esses jogos tem disso, né? O cara vem direto para cima da gente, é maluco. Vamos vir para cá. Action. Vamos defender. Vamos deixar que eles venham para cima de nós. E ir para cima aqui não é uma boa ideia, não. A gente vai apanhar. Vamos apanhar. A irmã dele usa um crossbow também. Ela usa um arco. Eita porra. 85 de dano. Rapaz. Abilities, mange. Acho que eu vou é buffar. Não, win step não é buff, não. Quer dizer, é buff de movimento, na verdade. Eu não precisava curar ninguém, na verdade, né? Tipo, a minha clériga cura tanto. Acho que é melhor só guardar ela, né? Subir aqui não vale a pena. Eu vou vir para cá. Vou bater nesse cara aqui. Se esse 50% de chance acertar... Ah, é. Toma. O objetivo é derrotar ele e a irmã. Então, talvez eu não tenha muito problema... Ao longo da luta aqui, né? Toma. Flechada, cruzeiro. Os nossos inimigos ali vão ter que curar ele, né? Os magos vão ter que vir para frente, porque o cara veio louco. Vengeful Slashes. Olha só. Eu posso aumentar a força do meu personagem aqui, não posso? Vamos para cá. Vamos buffar. É a melhor coisa que a gente faz. Cruel Sprint. Vamos buffar aqui. Ah lá. Buffamos a força do aliado. Vamos vir para cá, para trás. Magos na back row, para não morrer. Este maguinho aqui vai dar dano. Vai ficar com 30 de vida. Quer dizer, vai dar 30 de dano ou vai ficar com 30 de vida? Acho que vai dar 80 de dano, né? 52. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Tomou. Crítico. Vamos lá. Eu não posso bater no cara. Ei, cacete. Olha isso. O cara está em uma posição muito ruim. Eu vou ir para cá. Vou bater no amigo dele aqui. Vamos lá. Vamos lá. Amand. Wind Step. Wind Step não é boa, né? Na real, Wind Step até que é boa. Eu vou buffar a menina aqui. Que ela pode... Deixa eu ver o que isso faz exatamente. Vou precisar andar para cá para buffar o Wind Step. Eu não vou buffar ninguém. Vou buffar em mim mesmo, na verdade. Se eu buffar o Wind Step em mim... Eu acredito que eu posso até subir em telhado. Mas não agora, né? Não tem nenhuma base para poder pisar. Não tem nenhuma base para poder pisar. Ok. O que eu queria não vai dar certo. Eu quero subir nas casas. Será que eu consigo subir na casa do jeito que eu queria? O que eu queria não vai ser possível. Talvez eu consiga... Vindo para cá. Oh, correu, né? Otário. Se o clérigo não curar, eu vou finalizar ele. Vai curar. Ele não curou, não. Filha da mãe, curou o cara. Beleza, eu vou acabar com ele. Vou vir direto aqui, batendo esse inimigo aqui. Tome! Sua protestuta. Pelas costas aqui. Tome! Não tem aquela mecânica do Tactic's Ogre, né? Pinser. Que a gente bate nas costas do cara e ele toma dano. Do aliado perto. Meu, tomei uma flechada que me deu muito dano. Ih! Ih, esse cara tá morto. Se eu não sair daqui com esse cara, esse cara tá morto. Vamos atirar em Mako, que é o ponto fraco deles. Cara, eu posso bater no clérigo. Acho que é melhor bater nesse cara aqui. É melhor bater nele, porque ele é um dos inimigos da Quest. Ué! Blast! Reader! Podemos consertar isso. Com palavras. E manter essa cidade sem nenhuma cicatriz. Se vocês não colaboram com rebeldes, vocês não têm culpa. Tá surdo? Eu já falei com você. Não tenho tempo pra rebeldes. Bom, responder a sua porta com o crossbow levantado deixou questões óbvias. Vocês pegam a nossa moeda pelo seu serviço, mas deixam só a zombaria. Nós perdemos as vidas nas mãos de bandidos por causa do seu dever que foi negligenciado. Nós temos as cicatrizes. Nós já temos cicatrizes. O quão baixo os cavaleiros caíram, eles não se parecem em nada com o que eles eram antes. Espera, a irmã dele falou alguma coisa e não deu pra ver. A irmã dele tá falando, mas não tá dando pra ver. Porra, mano. A irmã dele tá falando, galera. A irmã não tá dando pra ver. Não se preocupe, recruta. Segure sua espada com força. Ou será apunhalado pelas costas pelos bastardos astutos. Eu queria ver o que ela tá falando ali, mas o jogo não me deixa ver. O diálogo ficou cortado, porque eu não consegui ver o que eles estavam falando do outro lado. Obrigado, jogo. Obrigado aí. Obrigado aí pela consideração. Mende. Cura. Boa, 146. Esse cara vai viver. Bloqueei. Lanceiro ataca na diagonal, né? Tem esse negócio. Bom. Vou matar o cara. Não queria ter matado você, irmão. Desviou. Filha da puta. Ok. Esse jogo vai me dar PTSD de errar ataque, né? Tem esse problema também. Vamos lá. Esse jogo tem aquele problema, né? Você erra os ataques e você fica com raiva. Briga com a família. Esse mago é ruim, mano. Agora que eu percebi. Ô, maguinho ruim, hein? Será que mata? Matou o cara. Ou ele não morre agora? Ele precisa ficar deitado, né? Ih, caralho. Ih, esse cara tá morto. Vamos lá. Vamos dar Mende nele. De novo. Curando o cara. De novo curamos o irmão aqui. Eita, que flechada bonita, hein? Eu tomei essa flechada pra eu dei mole. Me movi pra perto demais aqui. Atirar. Vou atirar nessa mulher aqui. Critô. Não. Foi um dano normal. Vai lá, mago. Faça tua brincadeira aí, mago. Acho que meu mago vai cair no chão, hein? Tem uma vaga percepção de que eles vão bater no meu mago. Ih, subiu. Bateu no meu personagem. Nas costas. Acho que pra cá vai dar mais dano em mim, né? Olha. Vamos subir aqui. Ô, cacete. Cancelei o movimento dele por quê? Vamos lá. Sword. Derrubou meu mago. Eu sabia que meu mago ia cair. Ele ainda não morreu. Então tá tudo bem. Eu posso levantá-lo. Provavelmente. Ataque normal. Mata aqui. Pronto. Vou me mover pra cá, pra perto. Condition. Não tem como levantar ele agora, né? Eita, o cara tem range. O cara tem range, o dano dele é de gelo. Complica, né? Aí você complica a nossa situation, né, meu brother? Vem pra cá. Fecha. Empurra. Pronto. Quebramos a canela dela. Nossa, a lanceira bateu no meu... Ok. Tá bom. Eu posso mandar esse cara lá pra cima, meio que ruxar com ele. Literalmente. Vamos lá. E botar ele, tipo, na fuça dos inimigos aqui. Dá pra restar um cara aqui? Não. Não dá, não. Vamos lá, priest. Mende. Deixa eu ver a vida dos caras aqui. Vou curar o cara aqui, mano. Cara, esse maluco aqui tá apanhando tanto, coitado. Tá fazendo aniversário apanhando já. Aniversário de levar surra, coitado. Raging Vortex. O vento. Raging Vortex dá mais dano. Nossa, dá bastante dano, hein? Gostei. Vamos mover pra cá pra esses inimigos aqui não andarem aqui. Fazer meio que uma parede com o nosso corpo. Caramba, no arqueiro. Ok, vamos lá. Cura o arqueiro. Eu quero saber quem é que vai levantar o rapaz que caiu no chão ali, né? Acho que eu vou mover esse clérigo pra cá pra ele virar um alvo. Só pra ajudar. Ajudar a curar os amiguinhos. Vamos pra cá. Com a nossa arqueira. Começar a flanquear os inimigos por aqui. Hum, você veio pro melee, né, maluco? Você vai apanhar agora. Eu não posso ressar esse cara agora. Não posso ressar esse cara sem ser no turno dele. Só ele vai apanhar até morrer. Eita porra! O Bash não funcionou, não. Desgraça. Eu acho meio errado o inimigo defender um ataque tanto de costas. Mas, minha opinião. É a minha opinião, galera. Vamos lá. Ah, deu-me isso. Meu Deus do céu, cara. Dá-me isso. O cara defende. Nossa. Eita, nosso maguinho vai cair. Eita, nosso maguinho vai cair. Ah, desgraçada. Curou ela. Eu vou bater. Nossa, eu vou espancar essa mulher. Quer dizer, soou estranho, né? Não espancem suas mulheres, galera. Respeitem suas mulheres. Só depois que o pai pagar, vocês podem fazer o que quiser com elas. Para depois que a família pagar o dote. A healer. O mago. Acho que eu vou abater no mago, irmão. Será que eu consigo acertar o mago daqui de cima? Consigo. Toma. Filha da puta. Quase morreu, desgraçado. Olha, vamos nos mover para cá. Próximo dos inimigos, né? Ih, ela andou. Ah, mano. Ela bateu na minha maga, cara. Inimigo chato, velho. De lidar. Como é que eu levanto? Action. Magic. Ataque. Como é que eu levanto o cara que caiu aqui? Ih, esse cara vai ficar caído no chão. Ih, doido. Tem como levantar ninguém caído, não. Agora fudeu. É, não tem como levantar ninguém caído, não. Agora já era. Vai ficar no chão mesmo. Deixa eu ver quem está com a vida baixa. É, não tem como não, doido. Caralho. Vamos curar a outra aqui. Não tem como ressar o cara que caiu, não. Vai ficar caído. Tomara que ele não morra. Caramba, eu vou dar mais dano no arqueiro deles do que no mago, é isso? Vou bater no mago. Preciso matar o mago. Eita, que o carinha vai morrer ali. Vamos mover cá pra frente. Vamos curar os caras que estão lá em cima. O principal. O comandante não vai dar, então vamos ter que curar o principal. Essa mulher aqui não vai poder ficar aqui enchendo nosso saco, cara. Eu preciso fazer alguma coisa com ela. Um bash. Pronto, derruba ela. Não dá pra ela ficar aqui enchendo nosso saco, não. Olha. Não dá pra ela ficar aqui. isso aqui cara é melhor do que ficar ali brigando com aquela guerreira ali que não vai morrer nunca cara eles só ficam bufando a caçadora ó morreu um maldição brutos a deixe minha irmã irmã corra blás malditos cavaleiros fiquem longe do meu irmão não não a senhor e morreu irmão dela e é mano e desafiou nós desafiou os knights e não devia ter desafiado os cavaleiros sua desgraçada por que fez isso morra beleza menos um clérigo isso joga gelo em mim pronto matamos o mago estamos quase perdendo um personagem nossa o arqueiro derrubou nosso clérigo e de uma égua a perder um personagem morreu boa morreu um dele um deles e aí e aí e aí e aí e aí e aí boa morreu um dele um deles também eu provavelmente vou ter que recrutar novos personagens né conforme o tempo passa na história e aí e aí e aí e aí e aí acho que eu vou subir até aqui mano e aí e aí e aí e aí e aí e eu só queria saber se esse inimigo vai me deixar quieto na minha cara e aí 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 Vamos cercar eles aqui Se a gente eliminar a irmã A gente meio que ganha, né? E aí ela vai ficar Fudida, a gente mata Termina de ganhar aqui Pronto Acabamos com a guerreira lá atrás GG, idiota Esse aqui vai morrer pro nosso arqueiro Não tenho o que fazer Ok E aí E aí E aí E aí E aí Cura Cura Hum, vamos ver Cura Vamos curar nosso espadachim Cara, vou dizer Os telhados são todos iguais aqui Pelo que eu tô vendo Cara, eu vou derrubar ela desse telhado aqui Vou tirar toda a vantagem da desgraçada Pronto Caiu de costa, né? Só a protestuta Vamos correr pra cima dela Agora vai ter que assumir as consequências das suas merdas Vamos pra cima do clérigo dos caras Ele vai ter que correr da gente Tirão Tirão Agora ela vai morrer Agora ela vai ser tipo muito bulinada aqui Ela não vai mais conseguir ficar entre a gente Bate no clérigo Senão ele vai acabar curando ela, né? O arqueiro pouco importa se ele vai bater ou não Na verdade importa um pouquinho Importa um pouquinho Porque o arqueiro é tão idiota Que ele tá atirando nos personagens errados Ahn Vou matar o clérigo Ok Vamos lá O Bash Será que dá dano? Filha da mãe Desviou, cara Complicado Desviando do Bash É... Desgraça Vamos pra cima dela Acho que eu vou perder um personagem Acho que eu vou... Tô vendo aqui Eu provavelmente vou perder um personagem No próximo turno Vai morrer mais um personagem meu Eu vou mover pra longe dela, né? A arqueira tem que mover pra longe Ah lá Ah, morreu o padre Tadinho do padre Tu não merecia isso, filho de Deus Bom, só falta ela e mais um arqueiro Vou acabar com o arqueiro aqui Esse jogo é bem difícil, hein? Diferente do Tactics Ogre Que pega na sua mão no começo Esse aqui tem sido um pouco difícil Ou será que é porque eu coloquei naquela dificuldade Strategy Acho que não, né? Acho que não Acho que isso não faria o jogo ficar É... Difícil nesse nível Não que ele esteja tão difícil, mas Vocês entenderam? Tem missão que só é difícil Por natureza, né? Acho que eu matei ela Cara, como que você desvia disso? Tipo, como que você desvia de uma flechada? De cima Isso não faz sentido É umas coisas que eu vou te contar Vamos lá Quase que é um no chão Aê Conflito resolvido Bom Não era o que eu queria na história Matar dois irmãos assim Ah, ele tá vivo ainda Não matamos ninguém, não Como você se comunica com eles? E me dê nomes Responda-me Ou você irá sofrer Por que perguntar quando você não escuta? Nós não somos amigos dos rebeldes Besteira É alguém que você conhece Fala logo A irmã dele A irmã dele, mano Irmã Irmão Você Eles Monstros o que fizeram com minha irmã Ah, um pouquinho de brincadeirinhas aqui e ali É triste que eu tenha perdido por causa de você E eu odeio brincar com belezinhas Quer dizer, eu adoro brincar com belezinhas no caso Esse cara é muito sádico Agora fale ou ela morre Eu vou contar até três Um Não toque na minha irmã Dois O tempo está voando, pirralho Nós não estamos armando os rebeldes Eu juro, deixa ela aí Eu vou tentar parar Três Parei o cara Eu não vou deixar você fazer isso, Sir Owen Ah Um herói no meio de nós Te falta resolu... Te falta... Te falta coragem, garoto Embanhe sua espada Você não pode... Você não pode escapar de nós Não Isso não vai mais continuar E se eu disser que eu concordo? E daí? Cavaleiros Cavaleiros, salve meu irmão Matou ela Não, Rita Prostitutas Sabem o seu lugar Assim como você deveria, traidor Maluco Corra agora Não Vou matar esse monstro Não deixe as pestes escaparem Viva primeiro De que maneira você vai matar ele? Corre Eita porra Corre Caramba, doido Vocês estão em desvantagem Não tem pra onde ir Não desperdice o nosso tempo Temos rebeldes pra caçar Ah lá Nos caçar Estamos aqui Ah lá A ruiva Proteja Blas E o camarada dele Você sabe meu nome? Como? Quem é você? Um aliado do seu pai E um aliado seu A presa veio Ela mesma Não é o que eles chamam de providência? Atacar Não deixe nenhuma alma viva Maluco Esse episódio tá Tá maneiro Ok Os rebeldes começaram atacando Quer dizer, os rebeldes Os nossos Ex-aliados Começaram Atacando Vamos vir pra cá Com o crossbow Crossbow não ataca de muito longe Então não tem muito O que fazer aqui Ah, o crossbow É igual A um Ao crossbow De qualquer outro jogo Tático Ele atira em linha reta Então ele não atira Igual um arco De cima pra baixo Ó o Alvin O cara que tava do nosso lado Até agora Caralho Jogou uma pedra no cara Vamos cercar por aqui Não deixar passar Dá porrada no cara Boa, derrubou um Os rebeldes são fortes Tengo que dizer Então ela tem uma lança E um crossbow Nossa Líder rebelde Olha Vou atirar nesse cara Opa Tomara que a menina Não morra, né Muito perto do combate Um a um Eles vão cair Ok Vamos vir aqui Acabar com esse cara aqui Um a um Um a um Vai fugir Preciso recuar Me cubra Não retornem Sem as cabeças deles Ah Vai fugir É Ah pá Vou atrás desse cara Eita mano Bateu um no outro Os cara Os cara jogando pedra Eu acho que esse cara Não consegue recuar Não Acho que a gente consegue Pegar ele no caminho Toma bash Vai pro ladinho Fica de ladinho Fica de ladinho aí Fica de guidinho aí De guidinho Finalizou Finalizou Acabou Hum O cara tá morrendo Eu não vou conseguir Acertar ele daqui Maldito Mas vai morrer Né Daqui eu não consigo Acertar ele Mas ele vai morrer Ah Ah fugiu Filho Filho de uma égua Volte aqui Covarde Alá Maldição Mate o inimigo Beleza, ele fugiu, mas a gente ainda tem o inimigo pra matar aqui Olha o cara subindo no teto Estrategia É isso Conflito resolvido A irmã do cara, mano Rida Parece que eu falhei com você e com seu pai Quem é você? Como que meu pai se misturou com rebeldes? Me responda Eu sou Razia Flowing A líder do fronte de liberação de Surs Altan Seu pai Se juntou-se à rebelião quando éramos crianças Ele era o melhor ferreiro que vimos Que conhecíamos Como? O papai está morto? Sim Da primeira vez que eu encontrei ele Foi quando éramos apenas soldados E ele Ele abandonou os filhos dele pra se tornar um maldito rebelde E agora E agora Rida morreu por causa das Amarras dele com a rebelião Espero que ele tenha morrido com muita dor Não, ele foi Nem mais uma palavra Eu não me importo com aquele homem Posso perguntar quem você é? Eu sou o Mezenga Frink Um cavaleiro de... Não se preocupe, cavaleiro Você não é meu inimigo Você certamente não pertence ao duque Sim, nós não somos inimigos Por enquanto não, pelo menos Não por enquanto Eu preciso ouvir o seu lado da história Antes de decidir o que é verdade Justo E sim Eu vou deixar... Eu vou contar a você Mas primeiro Vamos dar adeus a Rida Tadinha da Rida, mano Ah lá, o cara ferido Oh Eu quase... Eu quase confundi você com um fantasma Saindo de uma masborra Nunca dá pra ter certeza nessas ruínas Então, o que traz um cavaleiro honrado como você Ao nosso estabelecimento, Capenga? Eu não... Eu não... Eu não tenho nenhuma má intenção Eu vim fazer um acordo com Aquele que chamam de Durin Durin? Ahn Você deve estar ciente Do quão morto você Aparenta estar Durin, não é? Hum Escolha suas próximas palavras bem Pois elas podem ser as últimas Eu quero sua assistência Em um certo problema Em Widefey Eu vou pagar em gold Em ouro Pelos seus problemas Sem mencionar que vocês serão permitidos Destruir e saquear A cidade assim Como desejarem Ah Agora isso soa interessante Vindo da sua laia? Então O que tem a me oferecer? Sua oferta não importa O Wildfey vai queimar Pelo meu desejo De qualquer maneira Então diga-me Ahn Por que eu não devo cortar você em pedaços? E pegar tudo que eu posso de você? Você pode Mas tenho certeza que Fatiar o comandante Dos Sousan Soutan É bem custoso E problemático Ajude-me, Durin E vamos fazer vista grossa Para os seus Para os seus crimes Eles não precisam Acabar em uma cidade, não é? Hum Interessante de fato Comandante Muito bem Vamos olhar adiante Acender umas fogueiras juntos Safado, mano Dormir Poderia fazer bem a você Eu já dormi o suficiente O mínimo que eu posso fazer É pagar o seu favor de volta E ajudar na vigia Nós só fizemos O que era necessário Para salvar Blas E a cidade Bom, o que você fará agora? Eu não sei Por enquanto Eu vou ajudar a cidade A se livrar dos bandidos Que Blas falou Uma boa escolha Mas primeiro Um ensopado Eita Eita Serreia Tenha misericórdia O que aconteceu? Quem fez isso? Não, espere Ajuda médica está vindo Não, por favor É uma perda Não desperdicem tempo comigo Salvem os outros Os bandidos Pegaram Blas Salve ele Por favor Bom homem Não fale mais Chame o curandeiro Cavaleiro Ele se foi Maluco A cidade Temos que ir Rápido Nos encontre na cidade Maluco Virou Tactics Ogre O povo Precisava de ajuda Eu vou ficar E preparar As defesas Se tiver Outro saque Você vai resgatar Blas Eu devo Estamos do mesmo lado Meus homens Desejam ajudar Leve eles Eu tenho fé Que você vai os liderar bem Meu amigo Tacaram fogo Na cidade inteira Mataram todo mundo Party manager Tá disponível Inventário Shop Guilda Olha só Skip tutorial Pera aí Beleza Tá todo mundo aqui Tô eu aqui Que sou o principal Blá 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 Minhas armas Blá 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 O basicão Né galera O basicão Dos basicões Eu tenho como Aprender habilidades É claro né Stunning Strike Vamos aprender isso aqui Pra gente poder Atordoar alguém né Eu poderia aprender Uma habilidade passiva Né Eu posso aprender mágica Olha só Aprendi uma magia Uma magia nova Legal Dá pra mudar a classe De alguns personagens Ok Um pouco parecido Com Tactics Poker Né Eu já sou Ranger Né Acho que eu não vou trocar Pra nenhuma classe Não doido Bom Tem montaria também Mas eu não tenho nenhuma A gente se vê No próximo episódio Meus amigos Fui Fui